Provavelmente você sente que as suas tracks estão muito encorpadas, você sente que ela está fina, você sente que ela não está legal. E aí você vai na internet, você vai pesquisar e as pessoas recomendam você usar um compressor. Não está errado, tá bom? É para usar um compressor sim, caso seja necessário. Vai ver um dos meus vídeos explicando quando e como você deve usar um compressor. Mas às vezes a gente precisa de um pouquinho mais. Aí existe a compressão paralela, é onde a gente cria um canal separado do nosso mixer, onde a gente manda todos os sinais que a gente quer, força esse compressor com muita força e mixa o volume dele de volta para dentro da nossa música. Isso aqui também funciona, mas existe um extra. Agora, existe uma parada chamada New York City Compression Trick, tá ligado? É um IC compressor. Se você já pesquisou isso, pelo menos se você já pesquisou um pouco sobre compressores na internet, você já deve ter esbarrado nesse termo, mas o que é compressão Nova York, mas que porra é essa? Basicamente é uma compressão paralela. Pronto, é isso. Porém, ela tem alguns extras, algumas coisinhas extras que a gente precisa se ligar e alguns truques legais que tornam ela muito melhor. Então, nesse vídeo eu vou estar ensinando como fazer essa compressão paralela Nova Yorkina, entre aspas. Então, vamos lá, sem perder mais tempo. A primeira parte que eu preciso que você faça é a seguinte. Vem aqui no seu mixer do EFL, escolha um desses canais para sacrificar ele, tá ligado? Você vai mandar ele lá para o céu, tá ligado? Você vai mandar ele aqui para o céu, que na real é aqui na esquerda. Então, você vai botar ele aqui na sua esquerda. Agora, ele virou um canal Send, tá bom? Literalmente. Isso, então deixa eu arrastar ele para cá. Porque a gente vai usar esse aqui no exemplo. Deixa eu colorir ele só para você ver que é um canal Send. Vou botar ele vermelhão aqui. Eu vou chamar de NYC. NYC, pronto. Beleza, esse aqui vai ser meu compressão NYC. No compressor NYC, aqui nessa banda, eu quero que você pegue um compressor. Pode ser qualquer coisa. Para mim, eu vou estar usando o Pro C2 aqui da FabFilter. Vai qualquer coisa. Deixa ele aqui de lado. Finge que ele não existe. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar... Você sabe como rotear um canal. Eu espero que você saiba. Se você não saiba, também tem tutorial para isso aqui no meu canal. Mas é bem simples. Você vai pegar todos os seus canais de percussão que você quer usar. E você vai rotear ele para um bus. Então, você chama ele o bus que você quiser. Eu estou chamando de PerkBus. Está ligado? Então, eu vou ligar esse canal para cá. E eu vou deixar do jeito que está. Eu vou abaixar o volume desse aqui. A segunda coisa que eu vou querer fazer é pegar o meu LowBase. Está ligado? Aqui meu LowBus, no caso. Onde contém meu Kick e meu Bus e meu Base. Eu também vou jogar para cá. Mas eu vou mixar esse aqui depois. Então, pode deixar esse aqui resetado mesmo. Então, vamos só escutar o que a gente tem até agora. A gente tem uma música muito sem peso. E mesmo se a gente começar a misturar aqui. Não sinto que está legal. Agora, entra o truque da compressão. O que a gente vai fazer aqui no caso? A gente pega qualquer compressor que você quiser ir no universo. E você vai forçar a vida fora desse compressor. Cara, você vai esculachar esse compressor. Está bom? Então, como é que esculacha um compressor? Você deve estar se perguntando sobre isso. O ataque, ele é extremamente rápido. Aqui na casa do 0.0 alguma coisa. No meu caso, é 0.0. Na real, vamos fazer 0.07. Tão rápido que eu quero que seja esse o ataque. Release, eu também queria que ele seja lá em cima. Então, eu quero que ele seja um release bem alto também. Vamos fazer mil milissegundos. É porque eu tenho vários elementos aqui. Então, tem que ser nesse ritmo. Está ligado? Porque a gente está forçando o compressor o máximo possível. A gente está querendo que ele abra no primeiro instante que a batida entra. Mas a gente também quer que ele feche no mais longe possível. Está ligado? É quase em cima da outra batida já. E o ratio. O ratio a gente esculacha também. A gente faz um ratio 10 para 1. Cara, eu não recomendaria chegar nunca no 10 para 1. Em nenhuma hipótese, está ligado? Assim, drums normais são 4, vocais podem ser 5 para 1. Mas, cara, 10 para 1 é muita coisa. Significa que para cada dB que você está subindo, está ligado? Para cada 1 decibel a mais sobre o threshold, ele está baixando 10. Então, ele está realmente esculachando o sinal. E aí, você vai pegar o seu threshold aqui. Eu vou botar o meu threshold bem baixinho aqui. No caso, eu vou fazer 27. Então, vamos ver como é que ele fica agora. Você está vendo como é que o compressor realmente está trabalhando aqui hoje. Agora, temos que fazer uma coisinha aqui. Antes que você fale, pô, eu botei meu compressor e meu compressor não está ajudando nada. Porra, você tem que fazer uma parada chamada gain matching. Gain matching é quando o gain de entrada, o volume de entrada é igual ao volume de saída menos o do compressor. E é assim que se faz, ó. É, no caso, eu estou realmente esculachando o sinal, botando mais 7 nele aqui. Beleza, beleza. Acabou. Pronto. Está aí. Você tem o seu coisa. Vamos escutar um pouco com e um pouco sem para ver como é que fica. E é aquela coisa que eu falei. Joga o sinal de volta para zero, tá bom? E você vai mixar o sinal para dentro. Ó, sem e com. Percebe como é que ela está muito mais encorpada. Percebe como é que tem muito mais coisa acontecendo. O drum está mais snap. O kick está, não vou dizer que o kick está maior, mas o kick também está mais punchy. Ele está cortando a mix com mais facilidade. Mas isso aqui não é só tudo para o New York Compression. Tem um pouco mais que a gente deve fazer nele. A gente agora precisa adicionar um equalizador. Pode ser qualquer equalizador. No caso, eu vou usar o Parametric EQ2 aqui, já que todo mundo adora ele. É bem simples. O que a gente vai fazer? Aqui na nossa banda número 1, a gente vai adicionar 3 dBs nele. Então, deixa eu botar aqui mais 3 a 100 Hz, mais ou menos por aqui. E aqui, no nosso último aqui em cima, eu vou tentar botar ele aqui em 10.000. 10.005 no caso. E eu vou subir ele também 3 dBs. Então, agora a gente tem isso aqui. Percebe que sem nada, a mix está muito fina e com está maravilhosa. E agora eu vou botar com. Simples assim. Você acabou de encorpar mais a sua track. Você não teve nem que sair do seu sofá, tá ligado? Você não teve que nem estressar a cabeça. Você não teve que fazer um milhão de coisas, um milhão de estruturais. Não, você literalmente chegou no resultado que você queria instantaneamente. Eu vou deixar eu fazer só o meu modelo mostrativo sem. Agora eu vou botar com. Percebe como é que deu uma encorpada aqui em cima. Tirar de novo. E cara, sabe o que é a verdade? Eu posso ser bem honesto para vocês. Essa parada é viciante. Nossa, é viciante fazer isso na sua track. Você tem todas as coisas sendo roteadas. Você tem esse compressor esculachando o teu sinal. Você tem esse EQ que está dando um extrazinho para você. Cara, é viciante fazer isso. Sabe por quê? Porque funciona. Porque literalmente funciona. Você não tem que se estressar. Funciona. É isso, tá ligado? É um compressor esculachado. É um pouquinho de equalização só. E você tem uma track muito mais cheia. Sabe? Não tem mágica. Não tem isso. É só saber processar seu áudio. E você está vendo que esse projeto aqui está bem cru. Ele não tem nenhuma mixagem. Não tem nem nada nesses elementos aqui. Está literalmente zerado. Eu literalmente só fiz o New York Compression. E minha track já melhorou bastante. Sem eu mesmo ter que me estressar. Então é isso, gente. Que eu tenho para ensinar para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês compartilhem isso com os amigos. Ou não. Compartilhem. Sei lá. Deixe um like aí. Se inscreve no canal. Se não gostou do vídeo. Você sabe onde está o botão. Mas se você gostou. Considera deixar aquele like. Tá bom? Ajuda muito para mim. Tipo. Não tem uma parada que me deixa mais feliz. Em ver aquele like. Porque eu sei. Caralho. Eu ajudei aquela pessoa. Então deixa esse like aí. Se inscreve no canal. Gente. Valeu. E até a próxima.